Bom dia a todos e a todas, em nome das senhoras prefeitas, das cidades de Jaguaretana e a nossa prefeita de Irã do Campineiro. É muito interessante quando a gente vê pessoas, as comunidades que se juntam para discutir sobre um líquido tão precioso como água. Que pena que só é despertado isso das pessoas quando a água está pouca e nós estamos correndo o risco de ficar sem água. Porque quando os reservatórios estão cheios, é soltado a água e a peça, a água se evapora no meio dos matos, a mata como nós vimos aqui. Enche poços para ficar aí para nada ou quase nada e a gente não se preocupa, só quase na hora do alarme é que a gente reúne a comunidade para discutir sobre como fica a situação. E por falar em perigo, nós estamos dentro do grande risco de ficar sem água por alguns tempos. Venha bem, eu vou fazer aqui algumas colocações que quero começar, meu caro Leandro, com o PT Fisco Leandro, aqui da Congéia e Almeida, do Denópolis, dizendo o seguinte, lá nós criamos uma comissão gestora do assunto de gerir papel. E a Congéia está criando nos demais assuntos públicos e isso é urgente essa criação da comissão, porque a comissão são pessoas da comunidade que conhecem a realidade, são pessoas do convívio que sabem e conhecem direito. E depois da reunião de alocação, nós tivemos já uma reunião da comissão gestora, e até ia passar para você depois, nós vamos fazer a cada dois meses, e essa reunião vai acontecer quarta-feira, às 9 horas, no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá no Distrito de Betânia. É para discutir, o assunto de papeiro tem 33%, a sua capacidade hoje é 33%. Todos nós sabemos que os assuntos chegam ao famoso chamado volume morto, que a água não serve mais para o consumo humano. Numa simulação, isso está garantido para este ano, 2013. Quem é? Nós estamos no Nordeste. Vejam a história dos últimos 20 anos, e eu pergunto, quem é que garante que os assuntos terão recargo no próximo ano? Quem é que garante? Eu cresci ouvindo meu pai, uma pessoa rude, simples, mas dizia o seguinte, a gente poupa as coisas enquanto tem. A gente administra, é o que tem. Nós precisamos administrar os nossos recursos hídricos, da nossa micro-região agora, enquanto tem água. Porque se os assuntos não tiverem recargos em 2014, não vai ter mais o que administrar não. Tem gente de milhão, hein? Milhão é um exemplo, né? E aí, nós chegamos à conclusão, por relação ao assunto genio papeiro, seguinte, primeiro, nós fizemos uma reunião convocando os proprietários de terra que estão entre a sucção e a aparelho do assunto genio papeiro, para uma reunião para falar sobre a possível desobstruição do leito no rio. Sabe o que aconteceu? E aí nós, como até com a geografia, fizemos um local bem estratégico ali nos campos, ficava bem com o meio, veio dois proprietários na reunião. Por que, Leandro? É assim, nós estamos aqui, todos nós somos ocupados, e nós usamos o nosso tempo para vir para cá, nós nem vamos ficar cá lá, mas a gente vai conversar, para falar certo. O Leandro colocava aqui que alguém até se assusta quando ele chega para falar sobre desobstruição do leito, porque, na verdade, a maioria dos proprietários, que aliás, é presa mesmo, ela não está na Serranteira, para fazer uso da forma como eles querem, né? E a gente precisa entender, e está garantindo da Constituição Federal, que o objetivo primeiro da água é para o consumo humano. E aí, prefeito, eu começo a me preocupar com o genio papeiro, porque hoje, o assunto de Rio de Janeiro já abastece os distritos de Aurora, Velame, a comunidade de Cacimbinha, toda a sede do município, a Petrânia agora, no próximo mês, será transferida para lá, vai abastecer o distrito de Assunção e as comunidades adjacentes, que estão à margem do Rio de Janeiro de Janeiro, e isso é mais do que justo, não tem problema, né, realmente, porque ultrapassa a divisa do município e o assunto de Atotenox, é um assunto federal, né? Agora, aumentando a sua demanda, em um grande número, é preciso começar a interrogar, se o genio papeiro é interterável para a indigação, né? É preciso para isso, porque só tem, se o único que estiver lá agora, que deve haver um tempo para dois, três anos, porque se não vai economizar agora, enquanto tem, se no próximo prédio não tiver recado, para isso é muito natural, nós vamos todo mundo para o carro pico, todo mundo, né? A doutora Daniela colocou muito bem, por exemplo, a doutora lá de, para a Assunção, para o genio papeiro é uma maravilha, só para a gente ter uma ideia, todas essas comunidades que eu falei, que são abastecidas por um genio papeiro, tira nove litros por segundo do genio papeiro, e a água que sai pela bálvula tira vinte e sete por segundo, desde a preocupação, né? E, com todo respeito, mas para muita pouca coisa, se quem conhece, a congê conhece, quem conhece, o leito do genio papeiro é o leito, no assunto de Assunção, pronto, eu estou dizendo, para muita pouca coisa, porque é muito mal aproveitado. Além dos poços da água presa, a preocupação é que, logo que o leito do rio esteja abatido por um mar, todo obstruído, a água passa de forma lenta, e se evapora três, quatro vezes mais, do que o que devia ser evaporado, se ela tivesse uma corredeira lá, para chegar, né? Para, porque hoje, o objetivo maior seria abastecer esse poço lá de Assunção, e aí ela vai dar dez quilômetros, para chegar no destino, mas, graças a Deus, foi descoberto esse poço lá de Lagroso, que está salvando, porque, afora isso, só quem não tem a vida encandada, ela ajudou a divisão, numa comunidade com menos de 20 famílias. Isso aí que resolve o passo do carro vivo, é o abastecimento humano, né? É importante o abastecimento, para irrigação, para outros fatores, mas tem que acender o item, o item primeiro. Tem que se preocupar com o número um, que são, são o abastecimento humano, quando o dinheiro de papel estiver cheio, tiver um volume suficiente, maravilha, mas, enquanto, né, Manézinho, tiver, e só der para o consumo humano, eu acho que a preocupação, agora, é com o recurso humano. E a comissão já fechou alguns pontos, Leandro, nós vamos nos reunir no quarta-feira, e a Cogéia está convidada, você me disse que vai instalar, e é assim, nós somos, 16 entidades que estamos formando a comissão, e nós só ficamos, eu só fico na comissão, até me escolher o coordenador, pelos primeiros dois anos, eu só fico na comissão, Zé Wilber, se a comissão tiver poder de decisão, se for só para reunir, para lavrar água, encher salão, e tomar café, eu não fico, sabe? Se for para a comissão, tomar uma decisão, e sem justificativa de um ser apagado, por outro lado, eu sei que o todo é respeito maior, nós fazemos a comissão, e a comissão já acertou, logo, precisa ser feita a recarga, que ficou preciso, para atender o custo comum, antes será, agora, só será feita a recarga, com a desobstruição, do meio do rio, senão, não vai ser feita a recarga, porque, nós vamos desperdiçar água, o maior proprietário, que tem, ele lá, talvez, o rio não passa, por uma extensão, 100 metros, na propriedade dele, então, não há justificativa, se for, precisa pedir socorro, peça, já está, o que está, ele vai me socorrer, na ajuda, na limpeza do meio, agora, nós não podemos, decidir por isso, nós não tentamos, claro, mas, nós vamos dar, sempre, o nosso parecer, ser, e, e, volânime, o pessoal de Assumção, também, concordado, com a limpeza, e que, seja feito isso, para, liberar, possível liberação, no extremo necessidade, para o consumo humano, se volcá, não vai ser feita, com a limpeza, do rio, do rio, e, e aí, porque, com isso ali, em vez de saltar 27, saltar uns 150, faz 3, deixa ele aí, e fecha a porta, não, é, é, mais algumas medidas, só para concluir, tem que ser tomada urgente, e a gente precisa conversar para lá, não, começar a se organizar, começar, junto, todo mundo, reivindicando por alguma coisa, por exemplo, não justifica, de forma alguma, de forma alguma, já guardando, uma cidade, que está à margem do Castanhão, que foi gastado, mais de um milhão de reais, para construir um dito, para levar a minha cidade, e, em Jaguaretão, não tem culpa disso, a culpa só do conversão de farolos, você precisa tirar algo, de uma construção de uma castanhão, isso não significa isso, né, e, porque não, porque não saiu, aí, com a doutora, a construção da doutora de Jaguaretão, tem que ser um jeito, né, eu sei que vocês estão reivindicando, sei que a prevenção está reivindicando, agora, tem que haver um interesse maior assim, e o povo tem que falar, o povo tem que se manifestar, gritando e pedindo gente, porque aí, é o jogo do verganha, olha, quem é que quer ser a professora do Castanhão, quem é que quer ser a uma garantida, sem risco de colapso, quem é que quer ser, né, e, com isso, vai ajudar, no assunto, do Rio do Senho, e, agora, é tanto, enquanto, claro, eu não vou sair daqui, lógico, tem que ser algo aqui, a gente sabe, mas tem que ser feito nisso, já faz tempo, já, né, e, e, aqui, não foi criada a comissão do Rio do Senho ainda, né, pronto, é interessante vocês criarem, em todos os assuntos, em todos os assuntos, é interessante, cria a comissão de editora do assunto, para ajudar, a decidir, a dar decisões, então, muito obrigado, muito obrigado, a você.